Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso da Câmara de Guaraí para o cargo de Vigia, Guarda Noturno, Agente de Vigilância. Fica comigo até o final, dicas, informações, tudo o que você precisa saber sobre esse concurso. Chega a mais! Bom, esse concurso está sendo organizado pela banca Unitinhos. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça. A inscrição vai estar valendo até o dia 30 de setembro de 2020. Corra lá e garante sua participação. A aplicação das provas estão previstas para o dia 22 de novembro, mas acesse sempre o site da organizadora porque esse cronograma pode ser alterado. Então, para Vigia, Guarda Noturno, Agente de Vigilância, vai ser ofertadas aí vagas imediatas, ampla concorrência, três vagas. Escolaridade exigida, ensino fundamental completo. Rodrigo, eu tenho ensino médio, eu posso fazer? Pode fazer. Tem um ensino superior? Pode fazer também. Se você tiver mestrado, pode fazer também. Pós-graduação? Pode fazer também. Tá bom? A remuneração é no valor de R$ 1.290,84. O que você vai ter que estudar? Língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais. É só isso que você vai ter que estudar. O que eu te recomendo? Você vai fazer a leitura do edital para você conhecer toda a regra do concurso. Vai pegar a parte do conteúdo programático, porque aqui tem tudo que você precisa estudar. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar a língua portuguesa, tá ali, interpretação de texto. Vai cair na sua prova. Então, possivelmente, vai ser a primeira questão aí, ao você abrir o caderno, então faça bastante interpretação de texto. Independente de banca. Por quê? Claro, se você quiser focar na banca, interessante também. Mas interpretação de texto, você fazendo por banca diferente, vai estar amadurecendo, vai estar colocando aí em prática seus conhecimentos, vai estar pegando amadurecimento, interpretação de texto, vai estar melhorando a sua capacidade cognitiva para resolver questões. Isso tudo conta, tá bom? Então, você pode pegar a prova do SESP, FCC, da banca também, Unitins, né, você encontrando, sem problema algum. Você pode pegar da IBFC, Instituto ACP, enfim, o importante é praticar. Sinônimos, antônimos, tudo despeto em prova, então tente estudar esses assuntos. Pontuação, vai cair na sua prova, sintaxe, período simples, termos essenciais, integrantes, acessórios. Estou vendo aqui, ó, substituição de substantivo, adjetivos, artigos, pronome, adverbio, é a classe de palavras, né, concordância verbal, nominal, com certeza, mas está na sua prova. Atenção a esses conteúdos, muita atenção. Conceito de informática, conceito de hardware, de computador, e-mail, internet, pacote de escritório. Estou vendo aqui também, é matemática. Matemática, eu recomendo você fazer muitos exercícios sobre operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação, divisão. Aqui é o seguinte, nada de usar calculadora. Vamos para o papel fazer rascunho, porque na prova você não vai utilizar a calculadora, então faça na prática aí muitas questões de adição que vai cair na sua prova. Porcentagem, frações, razão e proporção, regra de três simples. Atenção, a banca aqui só cobrou regra de três simples, então foque na regra de três simples. Ah, Rodrigo, mas eu estou com vontade de estudar a regra de três composta. Tudo bem, se você tiver um tempo para estudar, você estuda a regra de três composta. Mas aqui na edital só está a regra de três simples. Pelo menos estou vendo aqui, né, está bem claro. Sistema de medidas. Tem que estudar, cumprimento, capacidade, massa, tempo, área, perímetro. Busque questões, não fique só na teoria. Onde você encontra esses assuntos? Livro didático, que você tem aí na sua casa talvez. O livro está aí pegando poeira. Vai servir para você estudar, para você consultar e estudar. Matemática é uma disciplina que você precisa de prática. Tá bom? Conhecimentos gerais, atualidades, né, né? Política, cultura, transporte, segurança, sociedade, educação. Desenvolvimento sustentável é um assunto do momento, né? Ecologia, aspectos históricos, geográficos, culturais e políticos do município de Guaraí e do estado do Tocantins. Então, é isso aí. Esse assunto que você consegue encontrar na internet. Tá bom? Então é isso. Faça um resumo. Revise todos os títulos. E faça o principal, que é a Cereja do Bovo. Resolução de questões sobre cada tema aqui que eu citei. Mas você pega o conteúdo programático, conteúdo programático do lado, caderno, canetas de cores diferentes, ó. Como está aqui atrás, ó, tá vendo? Pega seu caderno, né, ou fichário. Ó, caderno ou fichário. E vamos fazer acontecer. Tá bom? É isso que eu tenho pra dizer. Bons estudos, boa prova. Se você quiser o melhor material para a Câmara de Guaraí, para vigia, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Download liberado. A melhor apostila preparatória para esse concurso, para você estudar com qualidade. Até a próxima. Tchau.